Hoje a gente vai saber se ela Sumata 500 tem capacidade de ultrapassar 400 metros por segundo e eu vou usar uns chubinhos que esse aqui ultrapassa a barreira do som chega e faz pau ele explode quando ultrapassa a barreira do som, já fiz um vídeo com ele e ele fez um barulho muito louco a gente tem o Velocity 0,7, temos o Rossi Sport pesando 0,8 e tem o Esquenco aqui que é só para a gente dar uma brincada vamos ver se esse monstrão vai ultrapassar os 400 metros por segundo no meu Conóvico Procronos que está ali e a hora da verdade é agora, bora ver! Olha o zelo que eu tenho com essa carabina, linda meu amigo, linda, linda, linda essa daqui vai para ação gente, até o dia de hoje eu não tinha feito ação mas se você quer saber se a ação dela está tendo ou não, manda mensagem no WhatsApp do canal que o link está aqui embaixo, vai ser ela, uma luneta Vector Optics, mais o compressor, mais mil chumbinhos e mais uma roupa camuflada fantástica, a roupa não é aquela 3D não, roupa camuflada mais uma bota da Acero lembrando que ela está aqui, o cara disse, não Tiago, tem que rodar, 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 rodar até o último gente, ela não tem esse negócio de último, ela tem 3, ela tem o vermelho, aí você gira, cadê? aí tem o verde, aí você gira e tem o preto, é claro que se eu botar aqui, você está girando ela aqui ainda é preto, aqui ainda é preto, até chegar no verde aí você quer um verde mais fortinho, você faz isso, eu quero um verde mais forte aqui até chegar no vermelho, o vermelho é o mais forte, não tem como eu rodar mais, então o vermelho é onde a gente vai deixar na capacidade máxima, lembrando que esse vídeo ele vai demorar, por quê? porque eu vou ter que carregar ela o tempo todo, é uma das desvantagens da Sumatra, ela não tem o bloquinho do monotiro, então vocês vão ver o vídeo todo editado, band de cabra sem vergonha, vocês só vão ver os disparos acontecendo, cuidado para ele não dar a caidinha que esse chumbinho são pequenos demais para ela, pronto, está aqui na agulha, vamos ver o supapo, gente, todos os tiros vão ser feitos aqui no terreno, seu lugar totalmente seguro usando o óculos de proteção, vamos lá Vamos lá 419 414 411 413 405 403 metros por segundo Caramba, que absurdo Vamos botar aqui Esse Ross Sput Eu acho que ele é mais invocado Esse moleque Eu usei ele na outra Ele fez um barulho O Freire disse que era o trapaço na barreira do som Vamos lá Bora ver o Ross Ele é mais pesado 394 392 Presta atenção Botei no preto aqui, tá vendo? Vamos ver Qual a diferença 219 ainda no preto Vamos ver No verde Ó No verde Tá medindo ali, tá? 341 Ave Maria E no vermelhão No vermelho 383 383 12 disparos 374 Ó A autonomia da criança 12 disparos Vamos botar o esquenco Vamos botar o esquenco Esquenco dentro Vamos ver Vamos ver Vamos ver No vermelho 339 339 338 335 335 330 Ah, é duplicado Que é a mesma coisa Gente Dois duplicados Três duplicados Tá todo mundo duplicando Então tá aí, ó Tiro mais forte 419 metros Por segundo Usando um chumbinho De alta velocidade Cara 400 metros Por segundo Eita Cara Ó Tanto que essa marca aqui na madeira Fica bonito Isso aqui é única, cara Cada madeira Cada coronha Vai ser de um jeito É detalhe, meu amigo É carabina Que tem detalhe Que você passa o dia todo Alisando ela Dia inteiro Ela vem com dois magazines Tá bom, gente? Eu dei essa quantidade de disparos Quase 20 disparos Aí ela tá aí, ó Tá vendo? Dá pra dar uma brincada Ela tem autonomia Mais ou menos De uns 40 50 disparos, né? Ela com autonomia 40 disparos Com autonomia mais forte Que pra gente brincar É claro que a gente tem que brincar No mais fortão Lembrando que os agrupamentos Com ela É ideal você usar ali No médio Tá bom? Você botar no muito forte Ela vai dar um agrupamento Disso aqui Você vai Mas também tem a questão Do peso do chumbo Você tem que saber O peso ideal Quando ela tá na capacidade Mais forte Então se você Essa aqui infelizmente Não vai ser minha, cara Tá bom? Vai ser de um de vocês Que estão assistindo Então Não sei se até hoje Eu comecei a ação dela Se eu não tiver começado a ação Salva o meu WhatsApp Que tá aqui embaixo Tá bom? Manda seu nome completo E fica de olho Que eu vou postar Nos status lá do WhatsApp Quando a ação dela começar Ó Lembrando Ela vai dentro Dessa casezinha aqui Tá bom, gente? Dessa case rígida Vai ela Uma luneta Vector Optus Aqui novinha Tá bom? E compressorzão Young Gang Pra você não ter nem trabalho Nem se preocupar em encher ela Mais O que mais? Mais mil chumbinhos Variados Do meu, né? Vou pegar uma lata desse Uma lata desse Desse aqui não Desse aqui E mandar pra vocês Fazer a festa Mil chumbos, cara E mais a roupa A bota E a roupa Camuflada Top de linha Que tem lá no Parceirão Luiz Então Não tá participando Salva meu nome lá Que na hora que eu começar Você correr E participar Quem gostou do vídeo Senta aquele dedo no like Beijão na bunda Até o próximo É nóis Tchau